E o câncer já é a segunda maior causa de mortes no Brasil. E esse cenário pode piorar se não houver investimentos em tratamentos e principalmente prevenção. Esse é o foco da campanha global do Dia Mundial do Câncer, que é lembrado amanhã, dia 4 de fevereiro. Então, sobre esse tema, nós vamos conversar a partir de agora com o médico oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Olá, é um prazer poder falar com vocês dois e com os ouvintes aqui da... E agora as pessoas estão nos assistindo na Jovem Pan, né? Perfeito. Vários assuntos para tratarmos, mas amanhã, Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global justamente para conscientizar e prevenir contra a doença. Nesse ano, no Brasil, a meta é reduzir em 28% as mortes evitáveis pelos vários tipos de câncer. Então, queria perguntar para o senhor, qual é o caminho para atingir esse objetivo prevenção e tratamento precoce? Exato. Esse, na verdade, é a chave. A gente sabe que a grande parte dos tumores podem ser evitáveis. De cada 10 tumores, só um tem uma relação pura com a genética. E outros 9, pelo menos metade deles, tem uma relação com o meio ambiente. Ou seja, então, o combate agressivo do país ao tabagismo, elevando os impostos, campanhas de informação, isolamento da questão do tabaco, campanhas agressivas contra o alcoolismo, trabalho de verdade para favorecer o exercício físico da população e criar ambiente para isso. O combate à obesidade que vem ficando epidêmico no país. Com uma monitoria agressiva das alimentações mais saudáveis, com taxação dos alimentos que são danosos à saúde, como é, por exemplo, o cigarro ou o álcool, e que agem outra vez contra o corpo causando câncer. Todas essas medidas evitariam, de modo importante, vários tumores, ou os mais importantes, os mais graves do corpo humano. Mas, além disso, tem uma outra forma de prevenção, que não envolve estilo de vida, mas sim as vacinações. A gente sabe hoje que o câncer do colo de útero, que é a número 1 causa de morte no Norte e 2 no Nordeste, é causado virtualmente sempre pelo HPV. E se a gente vacinasse meninas e meninos, uma idade antes do início da vida sexual, esse tumor do colo de útero praticamente inexistiria no país como um todo. Mas, além disso, preveniria outros tumores relacionados ao vírus, como o câncer de pênis, vulva, cabeça, pescoço e canal anal. E aí vai a hepatite B também. A vacinação contra ela, que é disponível no país, evitaria o câncer de fígado. Então, nesse primeiro bloco, a prevenção seria uma arma incrivelmente eficaz, incrivelmente barata, porque não existe nada melhor do que evitar. Evitar é melhor do que tratar. E quando precisa de tratamento, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Sim, a gente precisa melhorar de modo muito importante as nossas ferramentas, particularmente no sistema público de saúde. Agora, doutor, em relação a essas medidas de prevenção, tão importantes que o senhor destacou pra gente, de que forma a iniciativa privada e o poder público estão trabalhando com essas medidas? Pergunto por que. O Dani abriu a entrevista ressaltando que o câncer já é a segunda causa de mais mortes, né? Só que existe uma estimativa de que em 2030 ele passa a ser a primeira causa de morte, ou seja, há algo errado nesse processo, se a estimativa não é positiva. De que forma que essas duas frentes têm trabalhado na prevenção? Você está totalmente correta. Na verdade, no Brasil, já tem cidades que o câncer é a primeira causa de morte, e a tendência é que isso vá aumentando ao longo do tempo e passe às doenças cardiovasculares. Eu diria que nós temos três blocos importantes que a medicina ou a iniciativa privada e a iniciativa pública devem trabalhar e devem trabalhar em conjunto. A primeira delas, outra vez, é criar uma cultura diferente que envolva um estilo de vida melhor pra população. Então, como eu falei, nós trabalharmos agressivamente para evitar que jovens passem a ter o vício do álcool e do cigarro. Lembrando que, outra vez, a maioria das pessoas que são etilistas e dos fumantes começam numa idade da adolescência e não numa idade adulta. Então, trabalhar com essa população nas escolas, informando e nos meios ambientes e, ao mesmo tempo, ter dentro do sistema público regimes de tratamento de pessoas para deixar esses dois hábitos muito danosos. Trabalhar nas escolas, principalmente nas públicas, em merendas mais saudáveis. A gente sabe que, de cada cinco obesos na vida adulta, quatro foram obesos na idade infantil. E na idade infantil, a gente não tem vícios. Quer dizer, o vício acontece muito, o modo de vida errado, ao longo da vida. Mas as crianças não têm isso ainda. Então, trabalhar com merendas escolares mais saudáveis e trabalhar, outra vez, com deságios para que a comida mais saudável chegue na população do brasileiro, sobretaxando as comidas que fazem mal à saúde. Orientação de exercícios físicos em praças públicas. Isso é uma iniciativa do Instituto Vencer o Câncer, num projeto grande que nós estamos começando agora. Exercício físico não custa nada, ele é barato. Ele é possível de ser feito na rua, na praça, na praia. Ou seja, isso é extremamente importante. Trabalhar nas campanhas de vacinação, como eu falei, contra hepatite, contra o HPV e contra tantos outros vírus que podem causar o câncer. E também, os programas de rastreamento. Saber que, no Brasil, muitas mulheres não fazem rastreamento para câncer de mama, com a mamografia e ultrassom. No Brasil, não tem um programa de rastreamento contra o câncer de próstata através do toque retal e do PSA. No Brasil, não tem um programa nacional de rastreamento contra o câncer de intestino, com a colonoscopia, que são os três tumores mais comuns. Então, implementar uma política de rastreamento nas populações de risco no país. E, obviamente, para quem tem o diagnóstico de câncer, a gente poder ter dentro do SUS ferramentas claramente melhores do que a gente tem hoje. O SUS é um sistema incrível, ele funciona muito bem para algumas coisas, mas para o câncer, ele, infelizmente, tem ainda um espaço para ser preenchido muito importante e a gente que lida com os hospitais filantrópicos, a gente sabe disso. Falta medicações adequadas, falta cirurgia, filas longas, e isso, obviamente, ele impede ou ele dificulta que a gente consiga curar muito mais gente do que a gente poderia na medicina privada. Pois é, agora, doutor, nos últimos meses a gente acompanhou, né, o falecimento de alguns famosos em decorrência do câncer, ontem mesmo tivemos a morte da jornalista Glória Maria, ela foi sepultada hoje, inclusive, no final do ano o repelé, enfim, o quanto esses casos que envolvem famosos acabam, de certa maneira, estimulando as pessoas a pesquisarem sobre doenças ou fazerem exames, adotarem uma prática mais saudável de vida, quem trabalha na área da saúde acaba tendo esse tipo de resposta? Super importante essa pergunta, a medicina é muito interessante porque uma das funções do médico, na minha opinião, além de cuidar de cada paciente, é comunicar para a população, principalmente para a população que não tem acesso aos melhores tratamentos, à melhor informação. Informação é muito valiosa, ela não é tudo, mas ela é uma parte importante, porque eu sempre falo que para você enfrentar o bandido com sucesso, você precisa conhecê-lo em detalhe, e a informação te dá o detalhamento. E o que acontece na medicina hoje é com essas questões de mídia social e essa grande amplitude da informação, que pessoas muito conhecidas, quando têm um câncer, elas viram propagadores de boa informação. Então, quando nós cuidamos, por exemplo, de pessoas muito conhecidas, essas pessoas, elas percebem que elas têm um papel muito importante na sociedade, porque elas podem, não só, como era no passado, através, por exemplo, da Jovem Pan, que tem um papel importantíssimo na informação contra o câncer, e no qual apoia o Instituto Vencer o Câncer, mas essas pessoas têm um poder que não existia antes de ter mídia digital, de poder influenciar e chegar em milhares e milhões de pessoas. E, na verdade, isso é tão importante que, muitas vezes, nós médicos conseguimos atingir pouca gente, mas essas pessoas, quando bem orientadas, atingem uma quantidade enorme de pessoas. Então, eu diria que isso é uma parte muito importante, mas não só isso. É muito comum quando as pessoas muito conhecidas têm um problema, que elas consigam, eventualmente, mudar uma lei, mudar uma política pública, fazer uma medicação ser aprovada na população. A gente lembra do caso da presidente Dilma quando teve linfoma e o anticorpo que ela usou naquela época durante a quimioterapia, logo depois foi aprovado dentro do SUS. Ou seja, então, essas pessoas muito conhecidas, que não são mais importantes do que outras menos conhecidas, mas elas acabam exercendo um papel muito importante de passar informação e de eventualmente mudar a política pública naquele específico cenário no país como um todo. E até de influenciar, né, doutora, as pessoas a procurarem atendimento médico, fazer exames de rotina, porque como o senhor explicou no início, além da prevenção, e o Dani até perguntou isso também, detectar precocemente a doença faz toda a diferença. Em termos de tratamento, hoje, o Poder Público, o Sistema Único de Saúde, oferece para esse paciente uma condição, um tratamento satisfatório? Muito a desejar. E você coloca num ponto importante, a melhor arma para combater e vencer o câncer é o diagnóstico precoce. E por isso que esses exames de rastreamento que a gente fala, mamografia e ultrassom para o câncer de mama, toque retal e PSA para o câncer de próstata, a colonoscopia para o câncer do intestino, o papanicolau para o câncer do colo de útero, eles são fundamentais, por quê? Porque eles conseguem perceber algo que o corpo ainda não percebeu, não tem os sintomas. E quando você diagnostica que esses tumores são tão potencialmente graves numa fase precoce, a cura fica acima de 90%, 95%, com pouco tratamento e pouco gasto para o sistema. Só que nós temos poucas políticas públicas ainda de rastreamento populacional, mesmo mais direcionado. Mas para quem tem o diagnóstico no SUS, infelizmente, as armas, elas são muitas vezes insuficientes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos agora estudando bancos de dados com milhares de homens e mulheres com vários tipos de tumores. Cânceres de colo de útero, de ovário, de bexiga, de rim, de próstata, que são áreas que nós trabalhamos muito. Há chances de cura na mesma fase da doença para pacientes do SUS e pacientes da rede privada são completamente diferentes. E mais grave, pacientes com doença precoce têm uma das maiores diferenças nas taxas de cura. Por quê? Porque tratamentos curativos não conseguem muitas vezes serem feitos no SUS. Não porque os médicos não querem, porque os enfermeiros não querem, porque as filas são longas, porque falta gente, falta material, falta sala cirúrgica. Então a gente precisa entender que o SUS sim é um sistema fantástico, mas que ele tem um espaço enorme para doenças de alta complexidade como o câncer para atender a população e reduzir os abismos em relação ao paciente que tem acesso à medicina privada, que é um quarto, três quartos tem acesso ao sistema público e uma das funções do Instituto Vencer o Câncer é como que a gente vai equiparar do melhor jeito esse cuidado. E a gente tem amanhã na Fiesp, iluminando a Fiesp de Laranja, o Dia Mundial do Câncer das 19h às 22h na Avenida Paulista e outra vez como um alerta de que a gente vai brigar sempre pela equidade independente se a pessoa tem ou não condição financeira. Doutor, muito obrigado por sua participação. Fernando Maluf, médico-oncologista e também fundador do Instituto Vencer o Câncer. Informações muito importantes, lembrando que amanhã é Dia Mundial do Câncer. Até uma próxima, doutor. Boa noite e volte mais vezes. Um abraço a todos vocês e aos ouvintes e aos telespectadores. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Obrigado.